Amvela irá, me dá e te dê lá Pene lá bocha, nós te desová Amvela irá, me dá e te dê lá 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 Me dói, senhor, já dirávado bem-me, senhor, me quase. Tu pai arde a namen, tu pai arde a namen, disse-te engana. A cuxina, né, mardina, né, da-me, que tu te pita, né, me endo pagá-da-da-da. A cuxina, né, mardina, né, da-me, que tu te pita, né, me endo pagá-da-da. A cuxina, né, mardina, né, da-me, que tu te pita, né, me endo pagá-da-da. A cuxina, né, mardina, né, da-me, que tu te pita, né, me endo pagá-da-da. A cuxina, né, mardina, né, da-me, que tu te pita, né, me endo pagá-da-da. A cuxina, né, mardina, né, da-me, que tu te pita, né, me endo pagá-da. A cuxina, né, mardina, né, mardina, né, mardina... Amém. Amém. Amém.